Onde é que vais? Mas eu estou a filmar a ti Mas eu estou a filmar Eu estou a filmar Mas eu estou a filmar Então, faz isto. Dale! Vamos experimentar aí. Pega logo. Não anda muito, mas é fácil. Aí anda, bicho. Deixa aí o bicho. O leitão. O leitão. Aí anda, bicho. Aí anda, animal. Não levantas, não levantas. Não levantas, senão a gente fica aqui tudo cagado. Tem bicho? Não. Não largou, não. Tem bicho. Tem bicho. Tem bicho. Tem bicho. Tem bicho. T창. T Tem cedezas. Tem cedezas. Tem escut. T jornal. A CIDADE NO BRASIL Temos aqui os dois náufragos, o colete do Titanic Temos aqui os dois náufragos, o colete do Titanic Temos aqui os dois náufragos E aí e aí vem Vem! 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 Vem, vim! Vem! Vem! Vem, vim! Vem, vim! Quer pôr! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vai! Vai lá... Vai lá... Vai lá... Espera! Espera, espera... Arranja a Ixalová, né? Não! O famoso pescador aí, o nome dele é Belodormecido. Olha, o chocos a fartura aqui. Toma, mais outro. O chocos a fartura aqui, o chocos a fartura aqui. O chocos a fartura aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.